Já tinha dois policiais lá embaixo, deixaram os policiais lá embaixo para cercar, aí dois pararam lá, os pessoal vêm tudo para cá e não conseguiam ir, aí quando o pessoal voltou já tinha a polícia aqui também, então eles cercaram as pessoas aqui dentro dessa viela e dentro da outra também, a outra tem saída, mas o portão estava fechado, eles deixaram dois policiais na frente do portão para ninguém sair. O pessoal vem correndo, gritando, eu escutando daqui, não, não tem pra onde não, não tem pra onde não, vai pra lá, vai pelo canto, vai pelo canto. E aqui eles vinham, encurralaram as pessoas tudo lá e ó, também, falaram, cacetada, choque, e falaram que a comunidade era deles, a comunidade é nossa, a comunidade é nossa. A polícia vem e coloca uma base ali, outra ali, mas não faz isso, é nova família, né? O governador apoiou eles, deu carta branca para eles, foi o que aconteceu, depois disso aí eles se sentiram mais que todo mundo. Menos de 50 por hora ele não estava, né? Então como que o cara vai vir a 50 por hora numa velocidade bruta e vai passar de uma multidão, vai colocar a multidão como seu escudo? Não tem, não tem como. Abregui o pessoal em cima da minha laje lá, onde que era mais tranquilo, o pessoal tomava um ar, porque era muita bomba, muita bomba, muito comércio parou, viu? Tem feira, tem tudo lá, tem banco, tem casa do Bahia, tem tudo, o que é possível, não precisa tentar tomar mais, você comprar um arroba pra você, passar um final de ano, pro seu filho, tem tudo, lojas boas, né? Coisas de marca. O baile é sempre certo, o que mais precisa é a nossa cultura, né? Tivem das pessoas que vêm curtir aqui, tem gente que vem de outras cidades, cidades, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vem todo mundo de todos os lugares, vem aqui curtir o baile, não vem aqui pra brigar. Você imagina, só nesse pedaço aqui tinha 5 mil pessoas. Amanhã depois, um dia assim, um dia não, ele vai estar aqui de novo. Não existe isso aí, acaba com funk, acaba com a cultura brasileira.